Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de uma batalha brabíssima entre guri e grafite, tô curioso pra ver isso aqui, confronto entre dois caras que rimam muito, esse é o quarto vídeo do dia, família. Então deixa aquele like, o maroto se inscreve. Quer ver também umas batalhas a diferenciar? Vai lá no canal Dona Rosa, que hoje sai mais 5, teve ali Magrão vs Guri, Apolo vs Yongi, teve umas batalhas muito boas, mano, tá por reto. E amanhã sai mais os últimos 5, que ali é só pedrada, família. Ana Pink tá muito bom, então dá uma atenção que vocês vão curtir, eu tenho certeza, fechou? Mas falando dessa batalha, tô curioso, sei que o grafite ganhou a edição, já trouxe aí Grafite vs Choice hoje, inclusive. Vamos ver essa semifinal como é que foi. É diferente, é diferente, cada palavra que sai do fundo da garganta entra no subconsciente. Você é o MC Grafite, a minha história não se apaga, eu sou o MC Caneta Permanente. Você vai ver que você só me desaponta, gasta a ponta e eu te falo, mano, que agora eu sou terra igual zinco. Você tá escutando o rugido do leão grafite, ponta lapiseira 05, que ela quebra fácil. Te falo que isso é desde o prefácio, desde o prefácio isso parecer tão fácil. Que você vai ter que entender, meu parceiro, seu rap dele, seu mal, eu tô enxergando o fóssil. Ó, e a sacada óssea é o que vão usar pra te reconhecer e não é só o corpo. Te falo, meu mano, que antes mesmo de entrar você perdeu pro olho pro seu próprio olho e tava morto. Aí, ó, gente, foi louco. Aí, hoje, chamou de morto, não, 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 zoa, vem, vem. Lô, vô, 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 vô. Olhou pra mim e falou que eu tava morto, sem maldade, guri, você não é de construção, sem maldade, se arruma estresse. Ou seja, eu faço no free, é essência de zumbi, cê quer me matar, mas você não consegue. Agora você não entende, meu mano, qual é a situação. Eu sou o morto, tenta me matar, ou seja, isso pra mim não é aflição, isso não passa de distração. E quando cê quer falar de grafite 07, sem maldade, mano, eu entro na sua mente e mostro que isso é comum. No início, lá em 2018, era 07, hoje eu ganho de você, aí eu viro 01. É o que ia tá acontecendo, sem maldade, meu mano, por isso agora que agora já risca. Sim, eu sou 01 e você é 0,0 porque perde essa corrida, tipo de vigarista. É por isso que agora eu te mostro como sem maldade cê não entra pra história. Você foi tipo montando essa corrida maluca, focou tanto na medalha que acabo esquecendo dessa trajetória. Mas, isso é outra que indica ou até falar que você é ruim. Me desculpa, falta uma merda construção, poste larga até flowzinho. Eu sei que você perguntou o que eu sinto, sem maldade, mano, eu te tranco dentro do estojo. Quando eu vim sozinho, a fraca tudo de acho nível, ou seja, eu senti nojo, eu senti pena, não senti raiva. Sem maldade, mano, é por isso que você vira alvo. Mas ultimamente eu tô sentindo nada, e sentindo nada ainda é um sinal que sinto algo. Mas eu acho que sem maldade, meu mano, você de novo vai perder esse beat, você vai perder pro grafite. Já que eu trouxe o limite, você não transmite nada, desculpa, meu mano, por isso não vai ter revide. Ou seja, é por isso que agora eu te mostro qual que é a situação. Você também era tipo uma antena trisplante e é muita rima, mas hoje em dia você perdeu sua própria conexão. E é por isso que agora eu te mostro como sem maldade, meu mano, você é capaço. Pra você recuperar a conexão da sua antena, na sua antena coloca Palha de Aço. E mata ele Falha de aço, mas da onde nós veio Meu parceiro, isso é o nosso cabelo Por isso olha a viatura A mesma que fazia nós descorrer E eu usei o meu cabelo pra assistir TV Cultura Você vai ver que eu não coloquei isso na minha antena Por isso que agora eu te falo glorioso Nossa, você tá meio alterado O que que foi? Um rima calmo, tá conhecendo um rima furioso Por isso que agora eu te mato tanto Você não entendeu? Lembra do seu bisneto Você vai ver, mano, que isso vai ficar na sua mente Eu já tô dentro como se eu fosse um preto E agora eu tô te matando Eu não sinto nojo De ti eu sinto orgulho Você não é meu desafeto A diferença entre eu e você É que você é um rima calmo Só se passa, você é só um MC completo Por isso que agora, mano, eu não me passo Caralho, essa estrofe dele foi boa, hein, mano? Na verdade eu faço um roto Nesse ex-MC E acha que é foda Mano, pra sua história eu pouco me fodo Nossa Ele falou que eu era um mante, 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 mante Mas disso ele se esquece Cala a boca de que vigarista Mante, mante, mante Medalha, medalha Dadas para quem não merece Ráutico bom, hein, mano? Terceiro! 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 Eu irei de terceiro também Mas podia ser um 2x0, guri Mas eu vou de terceiro Jurados, 3, 2, 1 Unânime! Terceiro round! Quem que começa Valendo vaga É a última vaga pra final Aí do front, essa guri no ataque Aquele beat pra cair a praça dos estudantes Mão pra cima, rapaziada Só quem tá com recção Vem com a mão pra cima Daquele jeitão Vem geral, vem geral Vem com a mão pra cima 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 Se não vem dar hora pro rap Você não tô a ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se a gente é mais escura Vai tudo Amanheceu Vai morrer ou vem matar Vai matar ou vai morrer Penelope charmosa Penelope charmosa Vai ver que não é por isso que você se perde Sou tão tipo que fiz Fred Num ombro sozima Você é o ditinigarista Ao invés de ganhar e passar lá na linha Quis atrasa minha corrida Eu sigo no caminhão Atrapalhei sua corrida Você tropeçou sozinho Até porque aqui eu rindo Calma na corrida Eu sou o Barão Vermelho C no chão e eu voando alto Barão Vermelho? Esse é o retrocesso Isso é uma banda Caio o seu recesso Por isso que infelizmente Pago meu ingresso Você vai conhecer de frente Para a lama do sucesso Improvisado Eu vou te bater tanto Pra mostrar o quanto eu sou exagerado Mas tá suave né Seus versos falham De Barão vou pra cartola Perdeu pra Rosa E olha que as rosas nem falam Mas tem espinho Rima boa As rosas tem espinhos Eu vi na minha coroa Por isso que recebeu o viés O grafite é exagerado Por isso tá jogado ao meu pez Isso aí quando eu jogar Você se vai esperando uma rima boa Pelo amor de Deus Até porque meu balus é fraco A rosa tem espinho Eu já sabia Dois espinhos As na minha cara Nascer cravo Uai Mas você é comum Você não falou que você ia virar o 0-1 Depois de matar o 0-1 Então me acha bom Por isso agora é o retrocesso Me vencer É o seu maior sucesso Babaca Não é o maior sucesso Na corrida é só uma etapa Por isso sem maldade Eu causo seu fim Você vai tomba na minha frente Igual a gente Todo é muro de Berlim E aí Por isso não é o maior sucesso Calma Equilibrado Equilibrado Eu ia de Guri Grafite foi bem Mas eu achei que ele Teve uma volta que ele foi muito inferior Muito bom a batalha Peguei todas as referências que eles mandaram Eu gosto disso E aí do Guri É algum jurado Botou no Guri Eu concordo Eu achei que deu Guri Palmas aí pro Guri Grafite rima muito Inclusive ele pra mim Não ter ganhado essa batalha Não apaga o fato De que ele ganhou a aldeia A pessoa as vezes olha pra mim Olha pros meus vídeos Pra usar como conclusão Pra atacar Ah se o Baweb falou Que o Grafite não ganhou Ele não tinha que ter ganhado a aldeia Não falei isso não Falei que essa batalha Pra mim o Guri ganhou Mas não é um absurdo Ele ganhou a aldeia não Foi equilibrado Tá ligado Nossa mano Os dois mandaram muita rima Eu achei melhor o Guri Porque pra mim ele conseguiu Interligar todas as referências De músicas ali Todas as paradas E o Grafite Eu senti que ele Deu uma fugidinha Em um momento do terceiro round Tá ligado Pra mim o Guri ganhou o terceiro Não tenho dúvida disso Se eu fosse jurado Eu votaria o terceiro round No Guri E sobre o primeiro e o segundo round Cara Que nem eu falei Pode dar 2x0 o Guri Mas pode dar terceiro Caralho Você só vota no Guri Não família Você tá na minha opinião Apenas isso Eu falo isso porque Tipo assim O Grafite Ele desenrolou bastante Nos 90 segundos Mas eu achei que ele Não aproveitou tanto Tá ligado Que nem eu falei Eu votaria terceiro Mas também caberia 1x2x0 o Guri E no terceiro round O Guri pra mim foi superior Tá ligado Achei que o Grafite Deu umas fugidinhas ali De leve Mas o Grafite é esperto Joga o jogo Pá Enfim Achei engraçado Ter um comentário no vídeo Que o cara tá falando Que quando o Grafite Fala de Barão Vermelho Ele tá fazendo Relação com o bagulho Do Da Alemanha E pá Só que Não família Tipo assim Ele até falou no final Muro de Berlim Na última rima Mas não tem a relação Ele tá falando do personagem Inclusive até confira Pra ver se eu não tô ficando louco Barão Vermelho Barão Vermelho Realmente tem uma referência A Alemão Também é uma banda Igual o Guri falou Mas também é um personagem Se eu não me engano Quer ver? Aqui ó Barão Vermelho Piloto Não cara Aí tá aparecendo De fato Do da história É Corrida Deixa eu ver Eu não tô ficando louco É Tem o Barão Vermelho Da Corrida Maluca Que assim Obviamente É uma referência Também Ao Barão Vermelho Original Só que nesse caso Ele usou O Barão Vermelho Do desenho E não Da história em si É igual quando você fala Black Panther Por exemplo A gente tá falando Referência de Black Panther Muitas vezes a gente tá falando Do personagem Black Panther Né Do Wakanda E tal E não Do movimento Dos Black Panthers Né É outra coisa História E ficção Mas também da abertura Né Acho que se o Graffiti Fizesse uma correlação Falando do Barão Vermelho Seria outra coisa Até porque ele falar Que ele é o Barão Vermelho Cara Não seria uma coisa Muito legal Né Porque ele estaria pegando Uma referência negativa Pro Pra usar Tá ligado Então eu não acho Que seria muito Muito inteligente Da parte do Graffiti Usar isto Por isso que eu não acredito Que ele esteja falando Do Barão Vermelho Da Alemanha Né Enfim Mas é isso Batalha legal Terceiro round bom Os dois rimaram muito Pra mim Deu o menino Goury Mas o Graffiti Rimou muito Como sempre É isso família Esse é o quarto Vídeo do dia Né Se der Eu trago mais um Se não der É esses quatro Fechou Tem muito mais Que falar não Tamo junto Satisfação E é nóis Tchau Tchau